Estou aqui na frente do STF para um momento extremamente importante para todos os brasileiros. Essa semana, dia 7, quinta-feira, se reinicia a possibilidade de se pedir a prisão na segunda instância. O sistema judiciário é altamente protelatório e quando não tem essa possibilidade de prender, existem vários outros recursos que o impunem, principalmente aqueles crimes de colarinho branco, que faz não só a riqueza da pessoa que fez a corrupção, mas sim a pobreza e a miséria de todos os brasileiros. O hospital que não funciona, a escola que não tem uma alimentação adequada, não podemos aceitar. E é muito importante que esse instrumento continue sendo utilizado pelo juiz. A Operação Lava Jato, ela teve sucesso exatamente por conta disso. Sabemos que tem que ser corrigido alguns abusos, com certeza, mas podemos também dizer que houve o abuso com o dinheiro da população, não a impunidade.